Desde o final de novembro, as crianças que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Araújo Jorge vêm enfrentando essa dificuldade para fazer alguns exames. Várias reportagens já foram feitas pelo jornalismo da Record TV Goiás mostrando esse problema. A Ludmila, ela que está liderando essas mães de crianças, cerca de 50 crianças que fazem tratamento aqui, vai contar pra gente como é que começou esse problema lá em novembro. No dia 27 de novembro, foi suspenso a emissão de chequinhos que era tirada aqui na própria recepção da Araújo. Antigamente, vocês iam num balcão, tiravam o chequinho, que é o vale-exame, aqui mesmo no hospital. Isso, a doutora dava o pedido, a gente ia lá na recepção da Rua 10, tirava o pedido, já ia no mesmo momento fazer o exame de sangue, eu subia pra fazer a punção, era tudo bem eficiente, né? Até dia 27. Dia 27 de novembro foi suspenso, não houve nenhuma comunicação, nós chegamos pra fazer os exames, já não era autorizado. Aí, como é que ficou depois dessa mudança? Aí, a gente começou a ir nos cais, cada um aí na sua cidade, e ninguém tava conseguindo autorização. E quando conseguia, conseguia autorização pra lugares diferentes, ou conseguia autorização pra... não conseguia autorização, na verdade, né? Então, aí a gente começou a tentar, chamou, pediu alguma... algo oficial, ninguém tava dando nenhuma informação, e aí a gente ficou sem exame, sem chequinho, pagando do próprio bolso, todas as coisas. Tanto é que a situação se agravou a certo ponto que essas 50 crianças estão sem fazer que tipo de exames? Elas estão sem fazer a punção lombar, né? É um procedimento que a médica leva elas pra uma sala, anestesia, tira o líquido da medula, injeta uma quimioterapia pra ela, né? Isso tudo ser dada. Pra saber como que tá a leucemia, se a leucemia zerou, se a leucemia tem algum resquício no sangue, como que tá, qual nível de quimioterapia que ela vai fazer, tudo diante desse exame. E os exames de sangue, a gente tá pagando do bolso. Cada mãe tá tentando se virar. Não conseguia autorização pela prefeitura? Não conseguia autorização, e quando conseguia, não era pra data certa, porque nós temos uma data. Toda semana, por exemplo, o meu filho tem consulta toda terça ou toda quinta, então toda terça de manhã ele tem que vir com consulta. Ou do exame, ou do dia anterior, ou do próprio dia, entendeu? Ele tem que vir com o exame recente, de um dia antes ou do próprio dia. E como a prefeitura só liberava pra outro dia, as prefeituras do interior também só liberam uma vez por mês, a gente tava pagando do nosso próprio bolso. E o desespero dessas mães foi tanto que elas criaram até um vídeo que foi divulgado na internet, onde as crianças aparecem aí segurando cartazes. Vamos acompanhar esse vídeo que foi divulgado pela Ludmila e as demais mães nas redes sociais. Que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Diante dessa polêmica toda, nós fizemos um compromisso no estúdio do Balanço Geral. A Ana Lúcia, que é representante aqui da Secretaria, Ana Lúcia Leão, que é assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, aceitou o nosso desafio. Nós viemos aqui ao Hospital Araújo Jorge, que é referência no tratamento contra o câncer aqui no estado de Goiás, porque a nossa intenção é resolver o problema. A nossa intenção é fazer com que essas crianças retornem ao tratamento, elas continuem com esse tratamento aqui no hospital. Ana Lúcia, depois que vocês começaram aqui, eu tô vendo que vocês conversando aí com funcionários aqui do hospital, por que que gerou esse problema que resultou nessa campanha? Nós não produzimos esse serviço, nós compramos esse serviço. E o que que acontece? O Araújo Jorge, ele coloca todos os exames que ele tem interesse, que ele tem capacidade e condição de fazer, os pacientes necessitam, eles colocam no sistema, eles fornecem... Explica pra gente, você tá com a lista de exames aqui, né? O hospital fala, nós fazemos esses exames aqui... Isso. O hospital oferece uma lista de exames e uma quantidade de exames por dia e por período. E a secretaria, através das suas diversas unidades, realiza o agendamento a partir do momento que o hospital coloca, disponibiliza essa quantidade de exames pra secretaria agendar. O que aconteceu especificamente nessa situação é que não foi colocado no sistema, ou seja, não foi disponibilizado... O hospital não pôs? Não foi colocado o hospital, porque essa é uma atribuição do gestor, do hospital, do prestador, ele tem que oferecer os exames pra população, certo? Então, o HC, o CRER, todos esses hospitais, eles colocam no sistema uma quantidade de exames que eles têm condição de realizar. E a partir desse exame estar cadastrado no sistema, qualquer unidade de saúde, o paciente que chegar com pedido daquela instituição, ele pode realizar o agendamento, seja da cidade de Goiânia, seja do interior. Então, todos os exames cadastrados pelo Araújo Jorge, como todos esses aqui, ó, hemograma, dosagem, todos eles foram cadastrados pelo próprio Araújo Jorge no sistema. Portanto, os pacientes, quando chegam em qualquer unidade de saúde com pedido pra todos esses exames, eles têm condição de realizar os exames, porque eles estão cadastrados pelo hospital dentro do sistema. Você diria, então, que o problema foi que o hospital não colocou esses exames que essas crianças precisam e daí não conseguiu emitir autorização? É, isso mesmo. O hospital, ele deveria ter colocado, deveria ter cadastrado a quantidade de exames e dito, por exemplo, que o exame vai realizar em tal dia, tal dia, em tal turno e tantas crianças podem ser agendadas nesse período. Feito esse cadastramento, a mãe, com o pedido, poderia ter chegado em qualquer unidade e realizado o cadastramento. Portanto, quando a gente viu o vídeo, se sensibilizou com o problema da criança, a gente teve aqui, nós tivemos ontem aqui cedinho, era 7h15 da manhã, conversando com a equipe pra tentar entender por que aquilo estava acontecendo. Porque até então a gente não imaginava que a situação teria chegado a um nível desse, porque nós não tínhamos a informação de que essas crianças estavam dependendo desse exame e que esse exame não estava sendo realizado. Então, quando a criança aparece com a plaquinha lá dizendo, por favor, não me deixe morrer, libere o meu exame, isso nos sensibilizou. Enquanto secretaria, a gente veio tomar uma providência, porque o Harold Jorge é um prestador da secretaria. Repetindo a pergunta, a culpa então de não ter colocado esse exame, de não conseguir esse exame, foi porque o hospital não colocou no sistema? A gente não chama culpa, a gente fala que é a responsabilidade do prestador inserir no sistema todos os exames que ele precisa. Mas como a gente sabe que o processo de transição de um sistema para o outro ter um processo delicado, difícil, porque a gente entende que o outro sistema perdurou por um longo período, o Harold Jorge está nos informando que precisava de algumas informações, de algumas capacitações e treinamentos que, segundo o que eles nos passaram, isso não foi realizado. Então, nós vamos averiguar as dificuldades. A gente entende que sejam poucas, porque se eles conseguirem cadastrar todos os outros, os exames não são diferentes ou cadastramento em si, entende? Mas a gente vai averiguar com a nossa equipe se houve falha da secretaria, tanto na capacitação, no treinamento, para que eles realizassem essa inserção, nós vamos averiguar e vamos responsabilizar as pessoas que, por acaso, em qualquer etapa desse processo, falharam. Nós estamos aqui para resolver a situação. Por isso que nós viemos ontem aqui para dentro para ver... E é isso que eu quero também, por isso que eu fiz questão de vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, a Ludmilla representa as mães dessas crianças que estão com essa dificuldade, as crianças, inclusive, que aparecem nesse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, você vai fazer a pergunta, a Ana vai te responder. Você vai tirar todas as dúvidas a partir de agora, porque o que a gente precisa sair daqui é que o problema é resolvido. E isso, eu vou comprar essa briga, comprei essa briga e você vai fazer a pergunta, a Ana vai responder. A primeira pergunta é, quando vocês informaram que ia mudar o sistema, vocês informaram que a gente sairia dos consultórios já com o exame agendado. Por que isso não está acontecendo? Se o software veio para fazer essa dinâmica melhorar, por que isso não está acontecendo? Uma das etapas da implantação do sistema é a do agendamento, que é necessário ser feito esse agendamento, que é a substituição de um modelo de sistema por outro. A próxima etapa do sistema, que nós já estamos realizando, é trocando os computadores de todos os ambulatórios médicos que a gente tem dentro da prefeitura. Que como é que é para funcionar, Aloares? Eu sou paciente, você é meu médico. Eu sentei para ser atendido, lá mesmo, você, enquanto médico, você já pergunta, você está precisando, por exemplo, de uma ultrassonografia, você vai selecionar a ultrassonografia e você vai perguntar para o paciente, olha, eu tenho vários lugares para realizar a ultrassonografia, qual desses que a senhora prefere? Ela vai dizer o local que ela prefere, o dia e a hora que ela vai realizar esse exame. Então, a proposta do novo sistema é que o próprio profissional solicite a consulta especializada, ele perceber que o paciente precisa de uma avaliação de um oncologista, de um cardiologista, lá mesmo ele já vai selecionar a especialidade e o paciente vai sair de lá sabendo o dia e a hora que ele vai ser consultado pelo especialista. As crianças que são do interior e de outros estados, como que fica? Quando o pedido é do Araujorge, a primeira opção de agendamento é para o Araujorge daquele exame. Só vai para uma outra instituição, caso o Araujorge não disponibilize de vaga, para não haver prejuízo para a criança ou para o paciente, a gente disponibiliza essa segunda opção, né? Então, naquele momento que está sendo realizado o agendamento, que pode ser realizado aqui em Goiânia como no interior, porque todos os municípios contractualizados com Goiânia têm o acesso ao sistema para fazer o agendamento lá no interior também. Várias mães aqui são do interior, são até de outros estados. A informação que a gente tem é que elas teriam que voltar na sua cidade, sendo que muitas não podem ir na cidade, né? Vamos pegar um exemplo. Tem alguém aqui com essa situação? Chega aqui por gentileza. Você é de onde? Sou de Campinas Sul. Agora, você já estava regulada, tinha um caminhamento aqui para o Araujorge? Sim. Já estava fazendo tratamento? A minha filha está fazendo tratamento aqui há cinco meses. E o que aconteceu? Ela teve funções atrasadas. Até hoje eu pago os exames dela, porque não tem como retirar o chequinho. Na minha cidade, Campinas Sul, não tem como tirar o chequinho lá, né? É impossível, né? O prefeito de lá que está pagando particular, porque não tem como. É impossível, não tem como. Nesse caso da Milena, ela já está regulada, está aqui em Goiânia fazendo tratamento. De que forma que ela pode fazer aqui mesmo no hospital, sem ter que ir lá em Campinas Sul? Bom, como a gente orientou, os municípios que são contractualizados com Goiânia, uma vez o paciente sendo regulado, qualquer exame deles pode ser agendado em qualquer uma das nossas unidades, né? Ela está aqui em Goiânia. Ela pode tirar esse chequinho ou autorização aqui mesmo em Goiânia? Pode. O agendamento pode ser realizado aqui em Goiânia. E é de outro estado? E, por exemplo, crianças de outros estados? Aí a gente tem que ver situações específicas. Por quê? Porque a gente depende de uma contractualização com o município. Se for regulado, por exemplo, é de outro estado, mas já tem um encaminhamento, já está regulado, já está internado aqui? Essa informação eu não tenho que competir dela com segurança. Eu vou ter que verificar junto a regulação para responder. Então, essa informação eu fico pendente. Do estado de Goiânia eu tenho certeza que ela pode fazer o agendamento aqui em qualquer um. Então, no caso aqui, no caso dela, então, ela a partir de agora, ela pode fazer o quê? Sem ter que ir lá em Campinas Sul para buscar essa autorização? Com o pedido de exame, ela pode, em qualquer uma das nossas unidades de saúde, realizar o agendamento dos exames dele. A partir de agora, a punção para a filha dela, com o pedido aqui do médico do hospital, ela vai poder, em qualquer, o cais mais próximo aqui, e tirar essa autorização aqui para o Araújo Jorge. Isso mesmo. Ela pode realizar o agendamento para o Araújo Jorge. A gente tem que fazer o teste para ver se vai funcionar, né, realmente. Porque outras mães já fez, já tirou, aí saiu punção para o lugar, cotação de líquido para outro. Então, tipo assim, foi um procedimento para cada unidade, né? E não funciona assim, né? Tem que ser tudo aqui no Araújo Jorge. Essa questão de sair, exames para locais bem diferentes, isso, a partir do cadastramento desses exames, vai poder fazer tudo aqui no hospital? Se o hospital disponibilizar as vagas em quantidade suficiente, vai. Depende do hospital oferecer a vaga. Porque o que acontece, Luares? O sistema, ele é informatizado, né? Ele não entende, por exemplo, que aquela mãezinha, ela pode aguardar sem marcar para um outro local. Ele entende o seguinte, esse exame tinha vaga para cá, fez para cá, mas o outro não tem, ele vai marcar para onde precisa, porque ele pensa que o melhor para o paciente é não aguardar muito tempo, né? Então, na verdade, o entendimento é esse. Agora, se o Araújo Jorge definir que não, que os pacientes dele vão ter que aguardar aqui, que os pacientes dele não são para ser agendados em nenhum outro lugar, a gente vai criar uma barra no sistema para que os pacientes do Araújo Jorge, independente de ter ou não ter vaga, só possa ser realizado aqui. Essa informação já, pelo menos, tranquiliza um pouco mais vocês? Nesse momento, sim, só que tem uma problemática aí, porque nem sempre, por exemplo, a punção do meu filho era para ser agendada terça-feira passada. Então, ontem, a partir do momento que a gente teve a informação no seu programa, a mãe foi lá, porque eu estou internada com o meu filho passando no hospital dia, ela foi lá, verificou se estava emitindo o chequinho dela. Meu marido veio para pegar a documentação, foi lá tirar o chequinho. Não tinha vaga para a próxima terça-feira, só tinha vaga para quinta-feira que vem. Então, assim, ainda tem essa problemática, porque a gente tem o dia. Por exemplo, dentro do protocolo de tratamento de criança, tratamento do meu filho, o dia dele fazer a punção era terça-feira passada, não é quinta-feira que vem. E aí, como que fica essa questão? Porque, assim, o sistema, ele é uma máquina, ele não vai entender a necessidade de cada criança. E a análise, por exemplo, criança que está com suspeita que a leucemia voltou, que precisa fazer a punção urgentemente, vai esperar o sistema entender isso. É isso que a secretaria precisa tentar sensibilizar mais ainda. Porque a nossa atitude de colocar as crianças expostas, a gente queria até falar isso, foi uma questão realmente de desespero, foi a nossa última cartada. Então, essa informação dela, de que já está cobrando do hospital o lançamento desses exames aqui, tranquiliza? Conseguiu o check-in. Aí, ó, então já trouxe... Mas eu sou de Goiânia, isso, ontem à tarde eu consegui o check-in. Aqui, ó, então vamos mostrar, a gente tem que ser justo, né? Você já conseguiu aqui. Ontem, depois da reportagem. O seu problema hoje está resolvido. Isso. Só as mães do interior e fora do estado que ainda não conseguiram ainda ir lá tentar tirar. Aqui, a gente vai verificar e se não tiver fazendo, nós vamos chamar de novo vocês, nós vamos mostrar.